Música Dança do Rock Nero, Dança do Rock Nero Eu vou te conviver mais lhe do céu, eu tenho uma doente Só tem que saber que vou faltar o rei, o rei do povo de um setor Tá sim, gente que não arca dessa ideia, nem que eu fiz rock Que negócio é rock, que negócio é rock, que negócio é rock A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL